Droga, não vejo ele em lugar nenhum. Ruben! Está anoitecendo. Precisamos encontrá-lo rápido. Ele pode estar em qualquer lugar. Essa floresta aqui é gigante. Olha, vamos ter uma chance melhor de encontrá-lo se nós nos separarmos. Se algum de vocês se perder, é só seguir as luzes da Endercon pra achar o caminho de volta, beleza? Beleza. Ruben? Ruben, cadê você, amigão? Olha, é só fazer um oink se me ouvir. Ah, pegada de porco. Ruben, aparece. Eu não quero ficar aqui no escuro. Definitivamente são pegadas de porco. E não tem como não ser do Ruben. Ei, Ruben. Adivinha só quem vai ganhar uma cenoura se aparecer. Ruben, se você estiver aí, já pode sair. Que poucos idiotas. E não tem como não ser doido. Ruben aparece e tá começando a... Fica assustador aqui. Ruben? Ah, não. Ruben, Ruben, você tá aí, amigão. Por favor, que o Ruben não tenha virado o churrasquinho. Ufa. 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 Ruben, caramba, finalmente te encontrei Pensei que nunca mais fosse te ver, amigão Olha só o que eu trouxe pra você Cara, eu tô tão feliz em ver você Ruben, tá na hora de correr Eu acho que conseguimos escapar Estamos seguros agora, Ruben Corre Pra trás, fica longe Fica atrás de mim, Ruben Eu te protejo, amigão Fica atrás de mim, Ruben Ah, droga, maldita espada de madeira Olha, eu sei que isso Mas eu vou pensar em alguma coisa Olha, você vai ter que sair correndo Daqui, beleza? Eu prometo que encontro na cidade Vai, Ruben, corre Ah, droga Sai, sai de cima de mim Anda, temos que prender Eu tenho uma coisa pra você Olha, não que essa não seja uma caverna escura e estranha, bem legal Mas eu tenho que perguntar Essa coisa ainda tá muito longe? Calma, Jesse Você não quer ficar com forma de medroso, né? Ao contrário do que você pensa Eu já entrei em outras cavernas antes, Petra Tá legal Mas e aí? Você já viu um crânio de uíla? Minha nossa Fresquinho do Nether E você é a primeira pessoa que eu mostro isso Você arriscou a sua vida no Nether por esse crânio sujo e velho? Não Eu me arrisquei pelo que eu vou ganhar por esse crânio sujo e velho Tem um cara que eu vou encontrar na Ender E ele vai me fazer muito por isso De vez em quando, ser esforçada tem suas recompensas Caramba, um crânio de uíla vale mesmo isso tudo? É uma passagem, né? Depois de tudo que eu passei pra conseguir isso Deveria ter pedido bem mais Nossa Nossa, o quê? É que sabe, em um único dia Você foi no Nether e matou um esqueleto de uíla, cara Eu sempre achei que construí coisas, era super maneiro Mas, se é você, é bem mais interessante, né? Você pode vir comigo se quiser Mas se não quiser, tudo bem, eu entendo Mas até com uma jardinha seria bom Você acha que eu seria capaz de ajudar você? Bom, considere isso como um voto de confiança Eu considero o que você quiser que eu considere Se isso for verdade, eu puder ir com você Você deixa essa bancada de trabalho aqui mesmo? De vez em quando é útil Ainda mais que nossa espada de madeira quebra na floresta Ah, legal, você vai me dar uma nova Melhor que isso, você mesmo pode fazer a sua Um graveto, duas pedras, é igual uma espada Você pode pegar o que precisar Ah, tá, tá, tá legal, valeu, valeu Aí, essas coisas são suas? Não, estamos julgando do idiota que deixou essas coisas aqui É claro que são minhas Só pra ter certeza Bom, é isso aí Vamos nessa Hora de grafitar Viu? Não é melhor quando você mesmo faz? Olha lá A Indercom é bem ali Ah, cara Parece que o Lucas e as onças venceram de novo Sinto muito, Jesse Mas você tem que admitir Um sinalizador arco-íris é ilegal Tá legal, eu sei, mas Eu realmente pensei que esse ano a gente venceria aquele b**** Olha, o Lucas pode parecer meio arrogante de vez em quando Mas ele já me ajudou muito Acho que seria legal vocês se conhecerem Deveria tentar Ah, Lucas é um bom construtor e isso você não pode negar É sempre bom ter um cara desses por perto Não importa a sua opinião pessoal sobre ele Olha, mesmo que eu quisesse ser amigo dele e eu conseguisse Olivia e Axel nunca iriam pra frente com isso Eles não podem controlar você Só... Pensa nisso, tá legal? Tá legal, vamos nessa Lembra como era a Indercom antes de ser descolado? Lembra de como nós éramos antes de nós sermos descolados? Alguns de nós nunca serão descolados Ah, muito engraçado Ah, merda Ah, droga Isso não é bom Bom, só há um jeito de sair dessa ponte Seja o que for, faremos isso juntos Tá legal, então a gente pula Uhul 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 Oh cioè E aí Ah, isso queima, isso queima Não sabia? Era pra mergulhar e não pra ficar gritando feito maluco Vem comigo